Fala pessoal, o ManyChat acabou de lançar um novo recurso para o chatbot que permite você fazer o teste passo a passo dos seus fluxos antes de publicar. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Fala pessoal, meu nome é Rosinal Dourado, fundador da Dream Builder Lab. Esse canal aqui, ele traz as inovações a respeito de marketing digital. Então, não se esquece, se inscreve no canal, faz logo isso, aciona o sininho das notificações para que você não perca os próximos vídeos. Agora você vai ver, lá no computador eu vou mostrar para você como você faz para usar esse recurso novo no ManyChat. Vamos lá. Bem pessoal, a gente está aqui mostrando a vocês o blog da Dream Builder Lab. Por quê? Porque dentre essas ferramentas que eu falei para vocês, que o ManyChat lançou, elas são específicas para fluxos que você coloca no seu site. Então, preste bem atenção, não é para qualquer fluxo. Essa verificação, esse diagnóstico que o ManyChat faz é para esse tipo de coisa aqui, para você colocar fluxos no seu site. Como que é isso então? Um exemplo é aqui, eu estou navegando no site, eu estou em modo de edição no WordPress, apareceu, está vendo aqui à direita? Apareceu deslizando da direita para a esquerda o Dream Bot, que é o chatbot da Dream Builder Lab. Isso aqui é um recurso que você tem no ManyChat, de forma gratuita, você coloca no seu site. Claro que cada site é construído de uma forma diferente. Então, você tem que verificar onde no seu site, exatamente, você vai colocar o código que vai permitir aparecer isso aqui e a pessoa interagir com o seu chatbot. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Estou aqui agora na tela do ManyChat. Essa opção, Growth Tools, é o que permite você criar aquilo que eu acabei de mostrar. A pessoa está lá no site e aparece uma tela deslizando, que é chamada de Growth Tool. Então, como que você cria? Eu não vou criar passo a passo aqui para vocês, mas só para vocês saberem onde que começa. Você vai aqui em New Growth Tool, você dá um nome para ela, sei lá, site, tela que desliza no site, sei lá. Você dá o nome que você achar melhor. Site, desliza, teste, dois. Você dá o nome que você achar melhor. E aqui em cima, tem os tipos que eu estou falando, que é para isso que o ManyChat acabou de criar, a ferramenta de diagnóstico. Para essas opções aqui, de slide-in, de barra. Slide-in é aquilo que vocês viram, a tela deslizando. O modal, que parece um pop-up no meio da tela. E assim por diante. Tem também botões. Então, essas opções feitas para site, normalmente que dá problema. Você colocava no seu site aí, só depois que alguém reclamava, que falava, não está funcionando para mim, algum usuário. E aí você vai falar, o que está faltando? O que está dando errado? Então, o ManyChat criou uma ferramenta que permite você agora fazer um teste passo a passo. Na verdade, ele vai fazer esse teste passo a passo para você. E já vai indicar onde está o problema lá no seu site. Bacana, não é? Então, deixa eu mostrar aqui. Digamos que eu tivesse escolhido esse cara aqui, o slide-in. Aí, essas são as opções que você tem. Ele começa em inglês, você tem que configurar tudo. E aqui na última aba, que é a aba Setup, é a aba onde você pega o código em JavaScript, copia esse código em JavaScript, clicando nesse botão aqui e leva lá para o seu site. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse levar essa mensagem aqui lá para o site, para que essa caixa deslizante aparecesse. Então, eu clicaria nesse botão. E aí, ele quer saber qual é o site que eu quero instalar. Eu posso já dizer onde que vai funcionar. Eu já defini aqui que vai funcionar tanto no Dream Builder Lab com www, sem www. E eu posso adicionar mais sites que eu vou autorizar ao minichet que isso aparecesse, que essa tela deslizante aparecesse. E aí, depois você clica em Next. E ele te dá aqui, ele vai para a segunda parte, passo B, instalar. Isso aqui não é novidade ainda, isso aqui já acontecia antes, certo? Ele te passa o código. Esse código aqui, pequenininho aqui, você tem que copiar. Copy Code to Clipboard. O que é Clipboard? A área de transferência do seu computador. Então, você clicou aqui, pronto, ele copiou esse código. Não precisa nem se preocupar em digitar isso aqui lá no seu site. Feito isso, você tem que pegar, fechar essa tela aqui e no seu site, achar o lugar correto onde você vai colocar aquele código. Você vai colar aquele código. Só que aí tem gente que cola no lugar errado. Não sabe bem onde coloca. E aí fica apanhando e não descobre por que não está funcionando. Então, a ferramenta do Manichat que ele acabou de lançar serve justamente para isso. Para que ele te indique o que está faltando. Ele vai auxiliar você. Ou a pessoa que você contratou, que manda um pouquinho mais de informática, para colocar lá no seu site. A pessoa que fez o seu site vai ter ideia exatamente do que está faltando. Por que não está funcionando. Então, olha só. Como que é que você chega nessa ferramenta de diagnóstico finalmente? É aqui, em Activate and Check. Você ativa. Aliás, essa primeira etapa já era feita antes. Você ativa o seu widget aqui, essa ferramenta. E depois você vai poder testar passo a passo. Então, para a gente poupar tempo, vamos fazer o seguinte. Vamos na ferramenta, aquela que vocês acabaram de ver, da Dream Builder Lab, que já está prontinha. Já foi colocada no site. Então, ela está aqui embaixo. Deixa eu rolar a tela mais para baixo. E achar... Cadê? Cadê? Está aqui. Que eu chamei de slide in no blog. No blog da Dream Builder Lab. Então, esse cara aqui, cliquei, entendi. Estado Inicial. Ele vai mostrar a descrição, que é essa parte aqui de baixo. Ele vai mostrar essa descrição aqui. Vai ter uma caixa para o pessoal marcar, que é essa caixinha aqui. Enviar para o Messenger. Tem as cores que eu estou usando. A cor do botão. Está aqui. A cor da headline, que é preta. A cor de fundo, que é branca. Essa cor branca aqui. Tudo bem? Vai ter uma imagem? Vai. Eu coloquei a imagem do DreamBot. Por isso que aparece essa imagem aqui à direita. E aí, você vai definindo tudo. Tem um estado que aparece depois que a pessoa já clicou naquele botão. Aí, eu dou essa mensagem aqui. Que legal. E depois, eu vou definindo a cor e etc. Tudo mais. Ele dá o que vai aparecer para a pessoa. Que é a mensagem. Aqui é o DreamBot. A gente tem o virtual da Dream Builder Lab. Mas vamos ao que interessa. Aqui no setup, tem a mesma coisa. O botãozinho. Para instalar o JavaScript. Que eu já coloquei lá no site. Certo? E aqui embaixo, tem um botão. Que esse é a novidade. Aqui embaixo. Está vendo? Check. Então, você clica nesse botão. Check. Coloca o site que você quer testar. Vou testar aqui com o da DreamBuilder Lab. Já está aqui. www.dreambuilderlab.com E eu clico no botão azul. Então, essa parte aqui que é a novidade. Então, repetindo. Você tem que estar na aba. Certo? Na aba lá do setup. Aqui a última abinha. Desce. Vai lá em check. E aí, clicou no check. Ele vai perguntar qual é o site. Você digita o site. Eu já tinha digitado. Então, está aqui. Está fácil. Eu cliquei. E clica no botão azul. Pronto. Ele vai começar a verificação. Check. Chequem passo a passo. Ele está vendo o que está faltando. Se tem alguma coisa errada ou não no seu site. Pronto. Está tudo perfeito. O check está completo. Não tem nenhum erro. Ou seja, a gente colocou no lugar correto. Só para mostrar para vocês rapidamente. Onde que fica isso. No caso do WordPress, a gente tem um tema aqui que é o Div. E aí, eu coloquei nas opções do Div. Na parte de integração. E aí, ele fala. É aqui que você tem que adicionar o código do head. Que é uma parte do HTML. Do código HTML. E está aqui o manichet. Foi colocado. É esse código que eu copiei e colei. Então, pessoal. Era isso. Só para mostrar para vocês que agora tem como você fazer o check. Com essa ferramenta aqui que é beta. Pode dar problema. E aí, pronto. Você pode agora testar isso aí também. Bacana? Cria a sua ferramenta. Coloque lá no site. Teste passo a passo. Se está faltando alguma coisa ou não. Falou, pessoal. Tchau, tchau. E agora que você já sabe como usar esse recurso do manichet no seu chatbot, comenta aqui embaixo. Fala como que você está testando. E se funcionou, se não funcionou. E quais outros recursos do manichet você gosta de usar mais. Não esquece, hein? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilha. Curte o vídeo. E se inscreve no canal. E muito obrigado. E até o próximo vídeo da Dream Builder Lab. E aí E aí E aí Obrigado.